Titãs, conexão titãs Titãs, conexão dos titãs Titãs, conexão dos titãs Titãs, conexão titãs Tu gosta de adrenalina, se amarra num perigo E quer fuder com os menor que vai e busca um carro Bicho 5-7, bebê A nossa tropa rouba tudo até o coração das putas Que gosta do nosso mundo balançada, mer Lance copão de bala com isca Não dá pra escolher se quer na nave ou na suíte No do Copete, no do 5-7, no do Copete O carro bicho 5-7, bebê O Benet tá demais Claudinei tá demais O Benet tá demais Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás Lc tá demais Jd tá demais O Tavim tá demais Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trás Me bota, me bota, soca Titãs, conexão titãs Titãs, conexão dos titãs Titãs, conexão dos titãs Titãs, conexão titãs Tu gosta de adrenalina, se amarra num perigo E quer fuder com os menor que vai e busca um carro Bicho 5-7, bebê A nossa tropa rouba tudo até o coração das putas Que gosta do nosso mundo balançada, né? Lance com a pão de balaco, whis Não dá tu vai escolher se quer na nave ou naussa Pelotô do Colpete, o 2-5-7, Pelotô do Colpete Um carro bicho, um 5-7, bebê O Bené tá demais, Claudinei tá demais O Bené tá demais Joga dentro do carro, bicho, e come no banco de trás Joga dentro do carro, bicho, e come no banco de trás LC tá demais, JD tá demais O Tavim tá demais Joga dentro do carro, bicho, e come no banco de trás Joga dentro do carro, bicho e come no banco de trombas Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Um cinco sete, bebê Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Passamos no nome, chora